Olá pessoal, essa semana no UOL eu escrevi um texto para chamar a atenção das péssimas coletivas que os treinadores dão pós-jogo. Eles só reclamam da arbitragem, só reclamam do VAR, não explica como foi o jogo, não fala de tática, não fala por que perdeu, por que ganhou, por que empatou. É só reclamação e isso é uma chatice, só que tem o lado mais sombrio da coletiva, que é a grosseria, a falta de educação e as respostas machistas. Como fez o Abel depois da vitória por 5x0 contra o Cuiabá, quando foi perguntado pela repórter da Band News, a Aline, qual era a situação do Mike, que tinha saído machucado e estava chorando no banco. Ele nem esperou ela terminar a pergunta e já foi logo dizendo, só tem que dar satisfação para a mulher, para a mãe e para a Leila Pereira. Só que a repórter não pediu satisfação, Isabel, ela só fez uma pergunta com um profissional e você foi grosseiro e machista com ela. Esse é um dos problemas maiores das coletivas, não só reclamações, machismo e falta de educação.